Música E aí, TV 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 Hoje foi um dia legal Corrido, documentado, agitado Desde manhã Desde manhã que nós estamos concluindo Algumas atividades E aí, só estou aqui para Partilizar todo mundo Agradecer mais uma vez a parceria Com o 13º Através do Preciso, através das ações Do Cine Pato com a PNM A gente Vem quebrando alguns estigmas Que significa Que nós podemos pensar Em segurança pública Podemos pensar em estar bem E podemos entender Que dá para fazer isso Junquinho com a Polícia Militar A Pernambuco Que para nós é sinônimo de segurança Onde quer que nós estejamos A Polícia para nós representa segurança Parceria e amizade Aí o que a gente espera Como a gente tem feito com outros parceiros É que a gente consiga Se fortalecer Muito mais Para no próximo ano A gente ter muito mais prêmios E ter muito mais ações Voltadas Para o crescimento De cada um O crescimento da escola O crescimento das crianças Especialmente Nós, enquanto professores A gente ter muito mais prêmios 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 E já e já e já